Mais um Food Stadium especial com o Bruno Salomão. E hoje a gente tem um convidado que pegou top 1 nas músicas do YouTube. E ele falou uma pergunta na música que eu vou começar com essa pergunta aqui pro Bruno. A pergunta que fica, Bruno, o que tem tatuado no da Anitta? É o quê, pequeno? Bom, deixa que ele explica então. Posso apresentar? Minha gente, eu gostaria, antes de qualquer coisa, diretor, este é um programa de quê? É de MBA e Gastronomia, a gente vai falar de cu. Mida. Comida, comida. Chama ele. Aí, rapaziada, satisfação é apresentar meu parceiro que, além de um ótimo MC, é mestre no basquete também. Chega aí, Caio Nogueira, Nogue. E aí, irmão, obrigado. Obrigado por terem me chamado. Tudo bom, Nogueira? Como é de baquinha? Tudo bem, e você? Prazer. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho muita experiência com coisas da sua música. Há alguns muitos anos, tenho trabalho bastante com essa área. Muitos anos. Do conhecimento... Da culinária. Da culinária, dos conhecimentos físicos ancestrais aí. Ele falou, vai te chamar ele pra explicar, eu não vou explicar nada. Não, mas existe uma explicação plausível para isso? Não, não, não. Vamos lá, é pra falar? Não, canta um pouco da música pra entender a crítica. Não viu ainda, já viu? Tem o começo. É meio auto-explicativo, né? Isso. Assim, ó. País do futebol, carnaval e bebida, cultura explícita. Virou piada quando trata de política. Sua felicidade é menor que sua dívida. Conclusão, aí Brasil, a pergunta que fica. O que tem tatuado no Danita? Ou seja, é um país que tem todas essas questões e o que a galera tá prestando atenção, né? Esse é o país do futebol. Quando a gente fala, é uma excelente forma de trazer a jogo essa questão onde a sociedade ela tá mais preocupada com o efêmero do que realmente com o que é importante pra gente. Lógico, a gente tira onda no clínico, entre as outras partes. E ela gostou da música. Ela gostou da música, gostou da música, gostou da música, gostou da música, gostou da música. Ela falou som junto, né? É que o rapaz que participa do som é o MC Daniel, que é o MC que tá mais em alta aí no momento. É meu parceiro antes da fama aí também. E um cara genial. E aí, inclusive, esse feat foi pensado nisso também pra gente tentar fazer esse som chegar na Anitta. E chegou, o Daniel que trocou uma ideia com ela, ela falou, ele falou, E aí, qual que é a sua reação? Tem lá um print deles conversando. E aí ela falou, não, não ligo pra isso não, pô, tamo dando risada aqui, tamo curtindo. E é isso. É, lembra, lembra. Também não ia fazer sentido se ela não gostasse, né? Porque, pô, tem aquele vídeo que ela tatuando lá, entendeu? É uma questão de tomada da cara, né? A pessoa sabe o que que ela vai, ela coloca na internet, existe uma reação. Mas eu achei que aquele dragão não ficou tão bom. E conta pra nós, agora, meu bem, chame, chame o NBA, Phoenix. Phoenix Suns. Hoje vamos falar dele, que é um dos favoritos desse ano aí na NBA. E o chefe veio apresentar pra gente uma culinária. E a gente vai conversar de basquete com o Nog, que é um dos caras que me ensinou a arremessar, hein? Fala aí. Verdade. Então você me ensina, porque eu faço, gente, eu sou nesse programa, eu sou realmente a pessoa que tá bem aqui pra cozinhar. Eu não sei nada de basquete. A única coisa, o único esporte que eu me dei bem na vida, foi um esporte que a única coisa que eu tinha que fazer era quebrar a perna dos outros, que era o rugby. E se eu era muito bom nisso, me agredia as pessoas, eu sou excelente. Tem um pódio. Cuidado, cuidado que você vai falar. Mas esses, essas de basquete, vôlei, futebol, nada disso. Não, o Nog joga muito, de verdade, dos MC. É que eu joguei, eu joguei quando eu era moleque bastante, joguei dos meus 11, não, dos meus 10 anos aos meus 17 anos. Aí continuo jogando também. Mas joguei federado e tal. Então eu curto, curto bastante. Curto a cultura do basquete. Inclusive, entrelaçava com escutar muito rap, ouvir muita música também, né? Enquanto eu ia jogar, enquanto eu ia treinar, eu via muito rap, então tá tudo casado aí. Você jogou aonde? Joguei no Piêros e joguei um pouquinho no Hebraica também. Você jogou profissionalmente? É, joguei na base e aí antes de ir pro adulto, né? Que é o profissional, eu parei. Que foi no juvenil. Juvenil tinha... agora mudou, né? Agora é sub-20, sub... Mas na minha época era cadete, juvenil, né? Tinha infantil e tal, tinha as categorias. Eu joguei até os 17, 18 anos, que é logo antes de você entrar pro profissional. Aí eu parei ali, fui também fazer faculdade e comecei a frequentar as batalhas de rap. Foi isso aí, foi essa a minha caminhada. É engraçado, a gente percebeu nos últimos episódios como o rap, como a música, ela tá muito presente na cultura do basquete. O basquete que ele vem dentro da cultura americana, da mídia americana, dessa base do gueto, da cultura afro-americana, que vem muito forte, como a gente falou, inclusive no último episódio do Street Basketball, a gente vai ver essa cultura nos filmes, na música, na cultura negra americana, aí do pós-ano 50, quando a gente teve realmente a cultura negra representada muito na mídia. E é legal, e a gente vai falar de um estado muito importante, que é a Arizona. Conhece o Arizona? Não. Conhece o Phoenix? Você já foi a Phoenix? Não, se eu conheço... Já foi em loco? Não, não. É, e você falou da cultura... Na verdade, existe também o basquete de rua, o streetball, que é a Andy Wan, que também eu gostava muito de assistir as mixtapes, que tinham bastante rap, bastante rap underground e tal, e eu conheci música através das mixtapes da Andy Wan também, e tem a dança também, o basquete, tem muito isso, o basquete de rua mesmo, que eles... o gingado, o jeito que eles jogavam, que eles faziam... Vem da dança, né? Então, tudo tava entrelaçado aí, com a cultura hip-hop, o basquete de rua. Você conheceu o primeiro rap ou o basquete foi a porta pra... Não, o primeiro rap. Primeiro rap, aí eu vi que o rap tava bastante inserido... Acho que de todos os esportes, acho que o basquete é onde o rap, né, tá bastante presente. Então, isso que me chamou bastante atenção. Na época também, Alan Iverson, quando eu era moleque, o Alan Iverson tava ali, tipo, no auge. E é bem essa... ele trazia essa cultura do MC pro jogador de basquete. Sim, estética também, né? Exato, o jeito que ele se vestia, as tatuagens, enfim... Você não tem uma música que se fala de basquete com o Eloy, não? Tenho, antigo. Você lembra alguma rima, não? Basca chama... Putz, meu primeiro boot foi Kobe, meu chute foi money, nunca acertei ela, e o picolone, tons dos cartoons, beons, do Bugs Bunny, de certa, minha deixa. E os vídeos dos mitos, tipo, Carmelo na arena, um branquelo na cena... Eu só tinha um... É, sei lá, Maricinho. Brasca essa arena de dano, né? Fico impressionado, vocês são muito talentosos na música. Eu, sinceramente, eu tinha um sonho quando era criança de tocar piano. Eu não tenho musicalidade alguma na minha vida. Eu sou um bosta na música. Zero. Não tenho. Nenhuma. Mas eu vou te falar, o rap, ele é curioso, né? Porque não necessariamente você precisa ser um músico fólico, você precisa ser um MC de rap. Então, por exemplo, minha avó era professora de música de escola pública. E ela tentou fazer eu aprender... Você tinha música no seu sangue, no caso. É, isso. E ela tentou fazer eu aprender todo tipo de instrumento. Eu não queria de jeito nenhum. E no final eu acabei indo pra música, mas de um jeito diferente. Mas você desenvolveu a musicalidade com isso. Sim, totalmente. Essa questão da noção musical, como a gente estava falando mais cedo, sobre a questão da rima, que é, por mais que seja um dom seu, é uma coisa que ela precisa ser evoluída, ela precisa ser estudada, lapidada. Como a gastronomia, como eu acho que qualquer tipo de dom que você tem, ela precisa ser lapidada. E é legal, eu acho muito bonito isso de vocês, esse dom que vocês têm, porque a música é uma coisa, é uma representação muito forte cultural. Assim como a gastronomia, eu gosto sempre de colocar essas bases que nós temos da nossa sociedade. A nossa sociedade se desenvolveu com comida e música. É verdade. É assim que a gente desenvolveu, é assim que a gente passou e a gente se juntou ao meio da roda de fogo pra poder passar a nossa cultura pros nossos... Mas deixa eu fazer uma pergunta, você que é um chefe de cozinha, você não acha que você agregou outros conhecimentos que você teve na vida, totalmente na sua culinária? Todos os dias, eu falo pra todo mundo... Tipo, coisas completamente, porque as pessoas acham completamente diferente da cozinha, que você fala, não, mas tem tudo a ver com o que eu faço aqui. Mas é exatamente, é o que eu falo todos os dias pras pessoas sobre a gastronomia. A gastronomia, ela é uma das ciências mais complexas, porque ela é uma ciência. A ciência da alimentação, ela é uma das ciências mais complexas que nós temos hoje na história, porque pela gastronomia, por um prato, por um prato de uma sociedade, eu te digo se ele sofreu a invasão, de onde ele veio, se ele teve seca, se ele teve influências asiáticas, se ele teve influências religiosas que ele tem. Em um prato, eu te falo que toda a estrutura social de um grupo, de um povo veio. Além disso, hoje, quando a gente vai estudar gastronomia, a gente estuda medicina, a gente estuda história, sociologia, antropologia, geografia, toda a parte de botânica, toda a parte de arqueologia, tudo, tudo que vocês imaginarem, a gente coloca no prato. Exatamente, é o que eu falo, tipo, eu pego coisas que eu era bom, pequenas coisas que eu era bom em outras áreas, mas não tanto na área em geral, e eu coloco, implemento isso no rap, e aí dá certo. Eu acho que é bem o que você está falando também. Mas é isso mesmo, são as ciências humanas. E me conta, agora eu quero saber, Fênix. É, você já puxou a bola, né, sobre a cultura de Fênix. Eu queria te perguntar, Bruno, que você é o nosso enciclopédia, como é que é a mistura que... Então, cara, o Arizona, muito. O Fênix, o Arizona faz parte da área do deserto, ali do deserto do meio oeste, do sul do meio oeste americano. Então, nós vamos ter uma amplitude térmica gigantesca. Fênix é muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Para falar a verdade, um dos meus melhores amigos da minha vida inteira, ele se mudou para lá quando a gente tinha 12 anos de idade. A gente continua sendo um grande amigo meu até hoje. Mas, então, eu conheci ele. Ele foi em Scotdale, que é do lado de Fênix. Então, eu nunca fui a Fênix. Eu vou muito para os Estados Unidos. Eu sou um amigo escroto que eu sou, porque eu conheço mais de 20 Estados nos Estados Unidos de carro e eu nunca fui a um Arizona visitado. Porque ele sempre vai me ver quando eu estou no Texas. Mas no Nebraska você foi, né? Porque eu tinha namorado no Nebraska. Do Nebraska, de uma das cidades mais frias dos Estados Unidos. Eu entendi, eu entendi. Puta que pariu, a saudade aperta. Mas, Fênix... Deixa eu perguntar, e lá é seco também? Muito. O problema, Fênix, ele tem uma cultura, é uma cultura muito interessante porque é muito única. Quando a gente está falando da cultura americana do sul dos Estados Unidos, do Texas, a gente está falando daquela questão muito cowboy, muito até mesmo um pouco hollywoodiana demais, do cowboy americano. Quando nós vamos para o oeste, quando nós vamos para Los Angeles, quando nós vamos para a Califórnia, nós temos aquela questão caliquish muito grande, aquelas pessoas sem camisa, vivendo aquela vida californiana, São Francisco, com aquelas visões meio malucas, que o pessoal de São Francisco é meio doido. Quando a gente está falando do Arizona, a gente está falando de uma sociedade do sul dos Estados Unidos meio que não saiu dos anos 80, cabelões, unhas muito grandes. Hoje em dia mesmo. Hoje em dia mesmo. Você vê que é um estilo bem diferente. É um estilo extremamente... Os Estados Unidos tem muito isso, né? Diárias, eles mudam muito, né? Exato. E eles são muito tradicionalistas em relação a manter essa cultura latina, mas ainda assim muito americanizada. E é muito bacana, porque é um estado muito rico. Por mais que ele seja um deserto, eu não sei se vocês sabem mais, o Novo México e o Arizona são os maiores produtores de camarão dos Estados Unidos. Camarão? Não tem mar. Como é que eles produzem? Boa pergunta. Em tanques no deserto, meu amor. Eles produzem camarões. Eles têm... Tá vendo, né? Brunal. Quilômetros e quilômetros e quilômetros de produção de camarão. Você sabia disso? Não, nunca sabia disso. Com o solo, gente, é extremamente saliente. Exatamente. Eles utilizam o solo para fazer tanques de água salgada para a produção de camarão. Caramba. O prato hoje não tem camarão, não, né? Hoje não. O Nog é leve. O que nós vamos fazer, inclusive, ainda nem conversamos sobre o prato que nós vamos fazer hoje. Caramba, quem? Hoje nós vamos fazer um dos pratos mais icônicos da cultura americana, que é o mac and cheese. Macarrão com queijo. Que hoje em dia é um prato que se transformou numa coisa meio hollywoodiana, por conta dos... Principalmente por conta de Friends. Por conta de alguns programas, alguns filmes que mostravam mac and cheese. Mas ele é um prato que vem de uma história do pós-guerra, depois dos anos 50, onde as pessoas não tinham dinheiro. A gente entra, antes dos anos 50, na industrialização pesada da alimentação americana. Então, nessa industrialização, nós temos os queijos processados, vindo muito fortemente, que é a base do Velveira, que vem da Craft Foods. e aí eles começam a transformar, a criar receita para que as pessoas que não tinham dinheiro pudessem ter uma alimentação básica. Então, eles pegavam queijo como proteína e falavam, agora você vai ter uma refeição completa, que é o macarrão com queijo. É um mac and cheese. Mas, no final das contas, ela é uma comida pós-guerra de pobreza. Hoje em dia, existem restaurantes e redes de mac and cheese. Grumetizaram já. Grumetizaram, como o hambúrguer foi. O hambúrguer foi um prato de guerra. O hambúrguer foi um prato porque não tinha homem para trabalhar. Os homens estavam na guerra, as mulheres precisavam de uma comida rápida. E aí a gente vê o hambúrguer se desenvolvendo na cultura americana, aí vem o baby boom, aí vem toda a história da cultura do pós-guerra. Mas o mac and cheese não deixa de ser diferente. Então, aqui hoje nós vamos fazer um mac and cheese. Ah lá, bubuzinho. Vem da lê. Tem o seu... Tem o meu toquezinho. Tem que ter bacon. Eu não gosto de porco, né? Quase eu não gosto de suínos. Então, hoje nós vamos fazer um mac and cheese original. Eu vou ensinar você a fazer em casa o seu próprio molho de queijo, com qualquer queijo que você tem em casa, com um toquezinho de química de alimentos, que a gente vai trazer um pouco de química. E nós vamos fazer um mac and cheese com frango e bacon hoje. E nossa maionese Hellmann's, né, meu amor? Por quê? Por quê? Por quê? O sabor irresistível da NBA. É o que você vai escolher hoje, eu vou. Meu amor, o que eu vou usar hoje... É a nossa hora H, meu amor. Que hoje nós vamos usar o nosso ketchup Hellmann's, porque só a Hellmann's tem o sabor irresistível da NBA. Vamos para a nossa hora H. E para hoje, na nossa hora H, nós temos esse belíssimo prato de petiscos. Está bonito. Batata frita, linguiça, acebolada e um franguinho frito. Isso daqui para assistir aquele nosso jogo do Finks. O que você acha? Bem Brasil, cara. É, comida de boteco, né? Isso aí. Nós estamos no Brasil, nós assistimos a NBA, mas nós estamos no Brasil. Só falta uma coisa para completar o nosso prato. O sabor irresistível da NBA, meu amor. Então, nós vamos vir com o nosso ketchup Hellmann's aqui, ó. Eita. E aí, bebê. Enquanto é o cozinho, o que vocês acham da gente, né? Pode pegar. Aí, ó. Vai, Doug. Isso aqui, Panela. Então, como eu ia dizendo, está esquecido lá. Do Finks, você ia falar. Ó. Se der para falar, né? E aí, viu? É lógico, meu amor. Você acha que o Finks tem chance esse ano, irmão? Eu acho que tem. Panela, né? Montar na panela. É, então. O Kevin Durant, acho que o bichão tem a mentalidade, né? Quem que é o seu jogador favorito? Era o Harden. Eu ia assistir jogo com você, você gostava de ver o Harden, né? É, mas não é mais. Por que não? Você falou triste. É, mas não é mais. Não, porque ele mudou bastante o estilo de jogo dele, né? Aham. E o Stephen Curry também deu uma... Ah, então é o Curry agora. Admite. Assume. Ele é pesado. Um dia você já foi o hater do meu Golden State. É, onde eu olho. Ali? Stephen Curry aí, monstrão. É o melhor, né? É o meu favorito. E ele é o point guard, né? Você também era o armador, não era? É. Mas é que eu acho que ele é um dos melhores jogadores, se não o melhor aí, da atualidade, não de uma forma óbvia, né? Com um físico sinistro e pá, e perfeito para jogar basquete. Acho que ele é um jogador que, dentro do que ele pode ali, ele descobre uma forma de jogar que inovou o jogo bastante, né? Hoje em dia a galera chuta no meio do jogo de três, no meio da quadra por causa desse cara. Não é sinistro. Você já foi em jogo da NBA? Alguns jogos, né? Já? Qual que você falou? Já, já fui. Fui no Chicago Bulls e fui no Clippers, que o Paul George jogou. Aí, o Clippers, a gente recebeu aqui o 2%, conhece? Não, mas o Paul George jogou contra o Clippers, ele tava no Indiana ainda, lá no começo, lembra? Ah, e o Devin Booker, do Phoenix Suns, você curte? Sinistro. Eu acho que eles vão ganhar, mano, esse ano. Será? Quem que você acha que vai ganhar? É que o programa vai ser lançado depois, pode ser que o Golden State esteja eliminado quando eu falo isso, mas eu vou torcer. Eu torço pro Golden State, mas tá difícil. Eu acho que o Suns é o favorito do Leste, do Oeste e o Celtics, mano. Tá bom? Eu acho que o Celtics esse ano... Você torce? Não, você assiste? O que você sabe de cozinha, ele sabe de basquete, ô Bruno. Eu não assisto, sabe por quê? Eu não tive, eu não tive na minha vida essa cultura de esporte. A minha família, nós nunca tivemos isso. Eu sou do Maranhão, eu sou de São Luís, do Maranhão, e logicamente o esporte é muito forte lá, mas não o basquete, não na minha época, não o basquete, o vôlei, sempre foi o futebol e a gente sempre foi muito ligado a outras bases, talvez. Eu acho que a nossa cultura da dança é muito forte no Maranhão, da música no Maranhão. Eu não tive muito contato com o esporte em si, mas eu acho que hoje isso me faz muita falta, e faz muita falta porque eu não sei de esporte nenhum, pra falar a verdade. hoje eu tô aqui pra aprender, pra escutar e aprender. Já deve ter aprendido muito aí, né? Ah, já nessas últimas, nessas últimas, nessas duas temporadas, meu amigo, eu tenho aprendido para um carajo. Não, a gente que tá aprendendo aí a cozinhar com o chefe, mano. Ele tá fazendo efeito, sabe se tá fazendo efeito? Lógico que tô. Tem vídeo aí eu cozinhando já, não tem? Eu aprendi a fazer pierogui. Fez? Quase explodiu a cozinha dele, o desequilibrado. O Ninja, conhece o Ninja? Eu ligado. Eu nunca vou esquecer daquilo dali. Me desconcentrando. Ninja, se você estiver assistindo, pelo amor de Deus, não vem me atentar mais. Eu te amo, meu amor, mas fica aí na sua casa, demônio. Foi punk o episódio do Ninja? Foi, é porque o Ninja distrai, mas o Ninja é da hora. Ele é doido, ele é maravilhoso, é brincadeira. O Ninja fazia rap, você tá ligado que ele faz rap também, né? Faz. O Ninja faz. É mesmo? Eu conheci ele, ele rimou no meu show em 2012. O Ninja, eu chamei ele, ele subiu no palco, meteu um freestyle. É mesmo? É, velho. Olha que da hora, meu. Falando em freestyle, vamos fazer uma? Freestyle desenrolado. Vamos? Você quer começar ou quer que eu comece? Você sabe que eu ia te pedir um freestyle, né? Você tá aqui, não problema. Eu te vejo das batalhas de rima. É, então. A gente sempre rima lá no estúdio, sempre sai umas... Quer que eu comece? Vou fazer o... Pega uma palavra aí com o chefe, vai. Fala umas palavras aí, chefe. Mac and Cheese. Mac and Cheese. Quer que eu passe o beatbox ou quer que eu comece? E aí, você quer que eu improvise? Falando um pouco sobre Mac and Cheese, fazendo um rap aqui, um free junto com o Nog? Na última eu aprendi até a fazer pirogue. É, também hot dog. Várias receitas, perfeita, porque aqui na cozinha o Braza deita. Falando em cozinha, eu cozinho, acho que não. Falando em cozinha, eu lembrei da tatuagem do Salomão. É, o Bruno Salomão. O que que dele tem tatuado? No braço e a bandeira do Maranhão. É, e também tem um porco. Mano, eu tô fazendo um rap, vai. Nog, rima um pouco. Rima um pouco, também sou rapper. Faço derreter, tipo cheddar. Como um ingrediente, minha rima é inteligente. Você tá entendendo o que eu penso? Lá na frente. Vou aproveitar, divulgar minha música na rima. Tem tatuado no... Da Anitta. Você tá entendendo? E o Nog, eu brilho. Também na rima, não pode dar milho. Você jogou na panela, naquela. Sem Zé Ruela, eu dou um salve pro meu Mano Pedela. E eu falo pra você que no free tem que ser as peito. Satisfação, Mano Brasa. Satisfação, Bruno. Satisfação, Bruno. A gente é aluno, seu aprendiz. Pra aprender a fazer o Mac and Cheese. Você deu um salve no Pedrela. Junto com ele, vocês jogavam. Até enterravam na tabela. Você tá ligado? O Brasa tá sequela. Aí, falando em Phoenix, eu lembrei de Panela. É, que eles montaram uma com o Kevin Durant. Agora os fãs estão achando quem vai ganhar o Phoenix Suns. Talvez, pode ser, que é lá do Arizona. E o Bruno já contou pra gente a cidade lá, como funciona. Aí, fala pro Daniel, que é amigo da Anitta. A gente faz o Mac and Cheese e manda pra ela uma marmita. Pode ser? Não dá, ele é pelou. Não, não, não. Eu tô aquecendo, eu tô aquecendo. Eu não tenho capacidade psicológica pra acompanhar isso daí. Eu tô de choque com essas fãs. Eu não trouxe meu cavaco, pra felicidade do Bruno, pra esse episódio. Já ouviu muito ele tocar cavaco, né? Por quê? É, ele vai ver esse cavaco dele, ele não vai parar qualquer dia desse. Deixa eu explicar pra vocês aqui, meninos, o que é o Phoenix. Tá bonito, hein, Bruno? Nós estamos fazendo Mac and Cheese. O que é o Mac and Cheese? Ele é o macarrão. Normalmente é o macarrão joelho, que ele é muito comum nos Estados Unidos, tá certo? O Whelwell, que é o cotovelo, pra falar a verdade, na tradução. Mas aqui ficou o joelho? Exatamente. E aí nós vamos misturar ele com creme de queijo. Entretanto, hoje em dia nós temos os cremes de queijo que são vendidos aí no mercado, de algumas marcas conhecidas, outras marcas um pouquinho menos de qualidade, que tem muito amido. Então hoje, se você não quiser fazer o creme de queijo e não encontrar o produto que eu vou apresentar pra vocês hoje, que é o citrato de sódio, você pode comprar no mercado esses potes pequenos ou as bisnagas grandes com creme de queijo, misturar com um pouquinho de leite, ele vai ficar perfeito, igualzinho. Só que aqui hoje eu vou ensinar vocês um segredinho de química de alimentos, que é trabalhar com um sequestrador. O que é que eu tô fazendo aqui? Aqui eu tenho leite e aqui eu tenho queijo cheddar. Só que esse aqui não é o cheddar ultraprocessado. Esse aqui é o cheddar original mesmo. Não é o inglês. Hoje nós temos empresas no Brasil que produzem o cheddar e não é o ultraprocessado. Não é aquele que já viu cheio de coisas, é o queijo queijo mesmo. Só que essa cor aqui dele, gente, o cheddar original inglês, ele não é dessa cor. Essa cor aqui é corante, tá certo? E deixa ele bem bonito desse jeito. O queijo, quando ele derrete, já colocou o queijo na chapa? Já. O que que acontece? Explica o que que acontece com ele. Gruda, né? Ele gruda e ele separa. Também com a crostinha, né? Isso, ele vira a crostinha e o que que sai dele? Ai, não sei. É um dos ingredientes que dá uma separada? Isso. A nata, não? A gordura. A gordura. Você vê que sai a gordura e ele forma uma crosta. A nata, ela é uma base sólida que contém uma grande quantidade de gordura. Mais ou menos, mais cima de 38%. Entendi, ele separa a gordura. Exato. Porque isso é um processo normal da termodinâmica do alimento. Do alimento, quando a gente tem separação, a gente tem inserção de calor, a gente tem uma separação de água, proteínas e sólidos da gordura. Porque cada uma delas tem um ponto de fusão diferente. Quando eu coloco um sequestrador de alimentos como o citrato de sódio, esse nome as pessoas vão dizer assim, mas esse é produto químico, que bom, água também é. Olha que maravilha. Nossa, essa comida é cheia de produto químico, que bom. Quer dizer então que nós estamos tendo reações aí. E foi exatamente isso que fez você desenvolver o seu cérebro. Parabéns, você foi enganado a sua vida inteira. O que que acontece? O citrato de sódio, ele é um sal. Ele é um simples sal que é tirado da casca da produção de laranja. Esse sal, o que que ele vai fazer? Ele vai virar uma cola entre a água, a gordura e a proteína e os sólidos desse leite e desse queijo e vai fazer com que eles tenham o mesmo ponto de fusão. Então aqui a gente não vai ter aquela separação. Ele vai emulsificar. Fica cremoso mesmo. Fica tipo um óleo, né? Exatamente. Exatamente. Ele não é um emulsificante. É o quê? Citrato de sódio. Esse aqui se você colocar na internet, você encontra com facilidade. Ele é bem barato, você encontra hoje em pequenas quantidades. E não tem como fazer sem ele? Esse daqui não. Se você não tiver o citrato, porque eu tô dando essa dica? Porque se você não encontrar o cheddar, você pode fazer com qualquer queijo que você imaginar. Tá certo. Você faz o seu molho de queijo perfeito em casa. O original é com cheddar. O seu original é com cheddar, que é a base do Velveeta. Tá. Então aqui eu tenho o meu leite, eu vou colocar o meu citrato de sódio. As quantidades, pessoal, lembrando, vão estar todas aqui embaixo. Tá certo? E aí, esse meu leite, ele já tá no ponto de fervura. Vou dissolver esse citrato aqui no meu leite. Vou abaixar o fogo, cuidado, não deixe em fogo alto. E aí, eu vou adicionar o meu cheddar ou o meu queijo. Se ele tiver, é melhor que ele esteja ou bem moidinho ou bem raladinho. Em temperatura ambiente, se ele tiver muito gelado, aí o que vai acontecer? Vai dar choque térmico e aí vai ser muito difícil você conseguir dar o ponto nele. Então aqui, nós precisamos agir aqui com velocidade. Isso aqui não é magia, é tecnologia. Então aqui, nós vamos misturando bem. Já deu o tempo do nosso macarrão. Vamos provar pra ver se ele já tá no joelho. Exatamente. Tem que ser esse aí, né? O Mc&T's é esse. É, mas você pode... Se você não tiver, querido, macarrão é macarrão, né? Então faça... Tempene, faça o que você quiser. Isso é... São as vaidades, né? Do negócio. Vai mexendo ali pra mim, meu irmão. Vai lá, vai lá. Esse aqui? Isso. O Nog vai casar, ele tem que aprender a cozinhar, né? Mexe, 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 mexe. Vai rápido? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Então, isso aqui... É um bastete pra mostrar pra minha mulher. Isso é um emulcifato de sódio, é? Não, é um emulcifato de sódio. É isso, mãe. Volta aí. Eu queria falar complicado. É o que? Eu queria falar complicado. Isso aí é o mise en place. Minha mãe cozinha, pô. Eu conheço os vocabulários de comida. Mise en place. Você sabe cozinhar? Fala real. Fala a verdade. Não, não sei. A mãe é chefe de cozinha, o irmão tem restaurante e o outro não sabe fazer um ovo. Acontece. Você sabe cozinhar, Nog? Não. Vem cá, o que acontece com esses meninos de hoje em dia que não sabem fazer nada? Vocês são tudo que dá pela mãe fazendo as coisas pra vocês, né? A mãe cozinha, a gente fica enchendo o sábio e fazendo rima. Coitada, meu Deus. O que tá acontecendo com você hoje? Com licença aqui, meu bem. Espero ter ajudado, certo? Muito obrigado. Mas é o seguinte... Deixa eu fazer uma pergunta pra você ou eu vou cortar o processo da explicação. Não, pode. Lógico. Como que você começou a cozinhar? Olha, eu comecei a cozinhar com 2, 3 anos de idade, com os meus avós. A minha família é maranhense, mas os meus avós são sírios. Começou a criar o gel. Exato. E aí, eu acho que... Eu, desde criança, eu falo, eu sempre falei, eu vou ser cozinheiro quando eu crescer. Você queria muito já, desde novo. Desde sempre, eu sempre falei, eu serei cozinheiro quando eu crescer. Eu nasci pra fazer, eu não sei fazer outra coisa. Eu juro por Deus, eu queria muito ter outros dons, mas eu não tenho. É o que eu sei fazer. Isso é raro, né? A gente saber desde novo, assim, na parada, né? Você já sabia? Da vez como você falou, que você... Não, mas você, rimador, você sabia? Pessoal, olha aqui. Eu não sabia nada. Esquentando leite, colocando o citrato, diminuindo o fogo e colocando o queijo na temperatura ambiente, nós temos... Nossa, é a textura. Esse molho de queijo. Ah, usa, usa o nariz agora. É, a parte... Fantástico. A parte do olfato eu tenho bem. Ó, então nós temos o molho de queijo perfeito. O que é que nós vamos fazer agora? Mas tudo foi voltado pra virar chefe. A faculdade, você estudou? Fui, mas tudo voltado pra gastronômica. Ô, Nogue, tá brincando. O cara deu uma aula pra gente, você tá perguntando se ele estudou? Não, não, porque não necessariamente. Vai, ajuda aqui, meu bem. Puxa isso daqui pra mim, vai. Olha lá, eu tô ajudando. Eita. Tô dando o balanço na mão pra... Ah, muito obrigado. Esse molho não pode desperdiçar nada. Porque tá bom, tá bonito. Nossa, véi. Olha isso. Olha aqui. Obrigado, meninos. Deixa que daqui eu raspo. Eu sou formado, minha primeira formação foi em publicidade e propaganda, porque eu terminei o colégio muito cedo. E aí não tinha... Você foi formado também em público? Publicidade. Não tinha faculdade ainda de gastronomia no Maranhão. Tá. E aí eu era muito novo, eu ainda era menor de idade. Então foi a melhor faculdade que você podia ter feito. Cara, foi. Por quê? Porque foi a publicidade que me ensinou a me comunicar de verdade. Na faculdade eu fui apresentador da... Do Grêmio Estudantil? Fui apresentador do Grêmio, fui apresentador da rádio e da TV, da faculdade. Fala. Saí de lá, fui trabalhar em agência de publicidade, depois fui trabalhar na indústria. Ah, então você seguiu um pouco a carreira de publicidade. Segui, segui. Publicidade, meu irmão. Olha aqui, esse aqui se fosse só um McIntyze simples... Já estaria pronto. Já estaria pronto. Eu só colocaria um pouco mais de queijo ralado aqui pra dar aquele grude. Nossa, isso tá sinistro, cara. Nossa, eu posso fazer o histórico? Mas pode, lógico. Mas esse é o nosso McIntyze original. Olha isso aí. Só que agora nós vamos dar aquele nosso toque. Deixa eu botar esse aqui pra cá. E aí... Quer que eu lave a luz? Eu posso lavar a luz. Não, pode deixar aqui, bem. Eu vou pegar uma forma. Chefe Bruno, ó. Nós estamos no meio da gravação. Esse é bonito. É o vivo. Nós estamos no meio da gravação. O bonito puxa. Não, mas esse tem que filmar, hein, Nog? Aqui, ó. Você é louco. Vou colocar aqui. Metade. Vou espalhar aqui no fundo. E aí eu vou vir com o meu frango. Aqui eu fritei um baconzinho. Peguei um frango desfiado. Coloquei a nossa maionese Hellmann's do Chicago Bulls de Chipotle. Vou colocar aquela dali, ó. Coloca ela aqui como um recheio. Você dá uma só caprichada no McIntyze. É lógico, meu amor. Qual que é o seu prato sinistro? Eu sou um chefe da área de churrasco. Hoje eu sou capitão da seleção brasileira de churrasco. Toma. Então a minha área é churrasco de defumação mesmo. E cozinha brasileira. Desculpa a minha ignorância. Não, o que é isso? Estou impressionado com a sua habilidade. Eu chamo ele para o seu casamento. E aí nós trabalhamos. Eu faço isso por absoluto amor. Da mesma forma que vocês fazem a música. O Bruno é caro o cachê. Sinistro, hein? É lógico que eu sou caro, querida. Você acha que toda esta beleza maranhense, ela é barata? Você acha que estes litros de Botox que tem aqui foram baratas? Muita cozinha. Casamento do Nog, quem vai cantar é a Joelma. Eu amo a Joelma. Aí ele vai de graça. Então aqui, pessoal, eu vou... Ah, você fez uma camada. Isso. Receba, sanduíche de McIntyze. Vou colocar aqui. Um pouquinho mais de macarrão. Eles estão conseguindo ver igual a nós? Estão. Está sinistro. Esse daqui, pessoal, eu vou já dar para vocês provarem. Vai ser no gráfico esse, rapaziada. Vou colocar então... A gente vai levar no forno, para ele dar aquela finalizada. Isso é o quê? Farinha pancô. Ela vai dar uma crocância linda por cima. Achei que era parmesão. Calma, bebê. Vou colocar aqui. Farinha pancô. Parmesão. Muito parmesão. Ah, chegou a hora do parmesão. Sabia. Espera, a farinha, ela dá uma crocância no queijo ou no macarrão? Não, por cima. Isso. A gente vai ter cremosidade. A gente vai ter a carne, a gente vai ter diversos tipos aqui. Tem na receita ou você que trouxe do maranhão? Não, depende da região. Ele é servido tostado. Em Finx, ele é servido com uma croxinha. Ah, assim. Exatamente. E para dar uma umidificada nesta farinha, eu tenho um pouquinho da gordura do meu bacon. A gente só vai dar uma crocância. Você já tinha feito essa receita aí? Já algumas vezes na minha vida. É você. Algumas toneladas em eventos para 5 mil pessoas. Não, porque às vezes você criou essa receita um pouco antes. Não, não, não. Essa é uma receita muito tradicional. Só os recheios que mudam. E eu vou levar para o meu forno a 220 graus, um forno bem alto, tá certo? Durante mais ou menos... Cadê meus panos, gente, que estavam aqui? Onde foi? Aqui. Caraca, eu estou muito feliz que eu vou comer esse prato aí. Eu falei para você. E vou levar para o meu forno durante mais ou menos 15 minutos, 20 minutos, até ele ficar bem douradinho. Boa. Enquanto isso, continuem aí no Fute Mundo do NPA. Ô, chef, mano, vamos falar. Eu ia até falar que o chefe falou que não aprendeu basquete. Eu ia falar para você ensinar um move do Defend Book. Um move? Um move. Um movimento de... Quer aprender um move de basquete? É, vai, vai. Ah, meu Deus do céu. É simples, eu vou te ensinar um básico. Bate bola, normal. Cuidado, senhor. Eu sei, mas eu sou muito bom em bater bola. Agora, ô. Caraca. O grupo aqui de trás que está todo mundo olha para o meu abaixo. Ó, esse aqui, esse aqui, ó. Ô, fã. Ó, aqui, ó. Por baixo da perna, ó. Ó, os copos atrás, ó. Vai, Bruno. Eu estou vendo o seu... Vai e volta. A bola é embaixo da perna, hein. Você consegue? Cara, é que eu não consigo. Vai e volta só, por baixo da perna. Um, dois, dois, dois. É que eu não consigo. Eu não vou fazer isso que eu vou quebrar metade das câmeras, eu ainda vou ter que pagar. A ideia foi de brasa. Ao invés de receber meu salário, eu ainda vou ter que pagar. Coisa possível. É que o Devin Booker, ele é bom no... Aquele que é igual ao Colby, que ele gira. É, é o... O fade away, né? Pega o garfinho para vocês provarem o McInty's, se ele está tostado e tudo. Pega aqui, pega o garfinho aí de baixo. Esquece, esquece a bola. Gente, agora eu vou me encalar. Eu vou assentar vocês que eu estou morrendo de sede, que eu estou cozinhando aqui. Então vamos falar do Phoenix Suns. Vai, vai. Experimentando uma comida. Mas eu queria que você contasse a história do... Na casa NBA, eu fui com o Nog na casa NBA. Essa história é boa. Essa história é muito boa. E a namorada do Nog, Alana, um beijo para a Alana, ela foi participar de uma competição lá na quadra da NBA. Pegaram gente da plateia e botaram ela lá, né? Para arremessar. Aí antes de começar eu perguntei ao Nog, mas ela sabe jogar? Aí você, não, a gente não é ela arremessar, mas... É, o que que era? Tinha um apresentador lá que tinha falado assim, ó... Se você acertar o arremesso, você vai para a próxima posição. E até errar, entendeu? E aí começa de um nível de dificuldade e vai indo. Então você começa do lance livre lá, que é paradinho. Aí depois você vai para a lateral, que é um pouco mais difícil. Sobe um pouco na distância. Depois uma bola de três. Aí começa, aí depois não é, entendeu? E aí assim, a probabilidade de você acertar várias seguidas, né? Tomando breja. Não, não. Ninguém acertou nada em seguida, só ela. Ninguém acertou nada. Só sei que ela... É, tem lá o vídeo. Aí vocês vão para a montaixão, né? No tiktok da Alana. Qual que é o tiktok dela, mano? A Alana Pacelli. A Alana Pacelli. Entra lá e vê. Mano, aí ela começou. Primeira sexta. Você aparece no vídeo. Eu apareço no vídeo. Eu estou do lado do lado. Ela acertou, eu já estou... Caramba, você falou que eu não sabia jogar. Aí segunda. Aí... Urra! Não, é... Calma. Terceira. Na terceira eu já estou... Ah, caindo no chão, falando, não é possível. Foi quatro ou cinco que ela fez, mano? Quatro seguidas. A última de três. Não, a última lá de longe. De chuato. Não, isso não é normal. Se botassem o jogador lá naquelas condições, não ia me fazer. Que porra, Rafael? Gente, eu não teria conseguido. Eu juro por Deus. Ninguém. Eu juro por Deus. Na época do colégio, eu era muito humilhado pelos meus amiguinhos. Nossa senhora. Porque eu ia para as aulas de educação física. Gente... Sabe bullying, né? Mas daí, os humilhados serão exaltados. É, sabe bullying com a bichinha, né? Foi o galhão. Mas você já era pode, não? Você dava um sacode nele. Não, meu amor. Eu te criei esse corpo como autodefesa depois de uma vida de bullying. Entendi. Aí quando você sofre muito bullying, ou você desmonta ou você aprende a se defender. É... Tá gostoso, meu bem? Bom. Boa imagem. Nossa. É um prato super simples que a gente dá uma melhorada. Eu acho que vale a pena, hein? Catiu. É... É esse demônio. Larga esse daí. Salve o negócio do... Cenográfico. Cenográfico. Bota aqui na frente. Já avisou 500 vezes antes de começar a gravação que é um cenográfico? Mais, né? Tá bom, tá bom. E deixa eu te perguntar. Diga-lhes. Quando foi que você falou que deu certo? Eu queria chegar esse dia e ainda não chegou, não. Tá louco? Uma hora que vai chegar. Não, pô. Quando foi que você falou? Eu acho que... Virou aquele meu sonho lá. Cara, quando eu comecei o canal... Nossa, esse tá... E eu comecei a receber e-mail... Eu acho... Pronto. Foi no dia que a gente recebeu um e-mail, no meio da pandemia, com a assinatura da ONU... Da ONU? Que foi com um dos selos da ONU, que o nosso vídeo de geleias ajudou mais de duas mil famílias na Jordânia a ter uma renda com as receitas que eu tinha criado pro meu pai, que era uma receita, que normalmente as receitas de geleia de tomate, elas tinham uma característica muito indiana, muito tempero. E o papai tinha me pedido pra fazer uma geleia pra ele, que ele adora tomate, quase matei ele com tomate com pedra no sims, porque eu fazia muito tomate pra ele e ele quase morreu com pedra no sims uma vez. E ele pediu pra fazer uma geleia pra ele de tomate. Adaptada assim? Adaptada pro gosto dele. E aí eu fiz, ela ficou muito boa e eu joguei na internet num vídeo nosso, que era um vídeo técnico ensinando a fazer geleia. E por algum motivo essa geleia fez um sucesso tão grande que eu não entendi. E aí essa geleia ajudou duas mil famílias na Jordânia que elas tinham sido expulsas de, eu não lembro de qual país, pelo Estado Islâmico e elas estavam na Jordânia, presas na Jordânia, elas estavam lá como, com o negócio de guerra, como é o nome? Refugiados. Refugiados de guerra. E as famílias cristãs, eles eram cristãos, eles foram expulsos por serem cristãos, foram pra Jordânia e lá eles precisavam trabalhar e eles começaram a produzir as geleias que a gente ensinou no vídeo. Então a gente recebeu um agradecimento formal e cara, isso é muito doido. Muito doido, amor. Não, a gente não faz isso esperando nada a gente. Mas aí cai naquele assunto que a gente estava conversando no começo, que é tipo, como que tudo chega... É muito doido. No ponto, parabéns, amor. Muito obrigado, bem-vindo. Mas aquilo que eu falei pra vocês, quando você faz com amor, quando você faz com... É inevitável, né? É inevitável, as coisas vão acontecer e óbvio que a gente tá... Quando você faz com o sabor irresistível da NBA, aí fica melhor ainda. Não, quando você faz com amor e você falou que desde criança queria fazer isso, tipo assim... E dá pra perceber, né? Quando a pessoa fala do que ama, ela... Falei isso já. Um brilho no olho, né? Um brilho no olho. Então ela cativa, ela inspira, né? E aí eu... Inclusive, conta pra mim hoje essa questão da inspiração que vocês todos têm na música para os jovens. Vocês têm algum trabalho com jovens, jovens de periferia, jovens de colégio? Porque a música, ela salva. Eu falo das pessoas que o conhecimento salva, pra falar a verdade. O hip hop é isso. Eu ajudo várias vezes anualmente, várias quebradas, assim. Eu dou o dinheiro, mas não gosto de ficar postando, não gosto de ficar falando. Nem é pra fazer isso, não é preciso. Não é pra isso que eu faço. Mas assim, eu acho que o hip hop salva vidas, né? Com certeza. Ele já é isso, na verdade. Então, ele tira a criança do caminho do crime e faz vencer na vida de uma forma que hoje em dia tá... Que ninguém nunca imaginou que poderia acontecer, né? Quando eu comecei a rimar 12 anos atrás, jamais iam imaginar que um artista de rap, né? O rap já tava muito evoluído de várias formas, mas eram muitos poucos e de uma forma que hoje em dia... É. Tá marginalizado ainda o rap. Tava, né? Tava, é. Hoje, graças a Deus... Hoje mudou muito. Muito. Foi uma questão que aconteceu, foi que a cultura do gueto, a cultura marginal, como ela é colocada, a mídia deu voz. A gente hoje tem voz pra grupos que eram marginalizados. Acho que tem muito a ver com as mídias sociais, né? Com certeza. A gente tava tudo concentrado na TV mesmo, nos canais monopolizados dessa forma. E aí, hoje em dia, com a internet descontrolada da forma que tá, inevitável você dar atenção para as coisas que surtem efeitos e que salvam vidas. Quem é a massa? Exatamente. Quem é a massa que consome, a massa que consome, a massa que produz. A cultura vem do povo. É a cultura, é a cultura de nós. É a cultura do gueto, é a cultura do mais pobre, é a cultura nordestina, é a cultura LGBTQIA+, é a cultura de quem nunca teve voz. Hoje a gente tem voz pra gritar e pra falar. Exato. E é muito bonito a gente ver essa cultura que sempre foi marginalizada. Hoje a gente vê. Gente, quando? Quando que o R&B, quando que o rap, quando que o funk ia estar nas primeiras em todos os artistas, brancos, pretos, de todas as coisas, de todas as etnias, estariam colocando em suas músicas hoje? Exatamente. Existe uma fluidez hoje entre as culturas que é muito bonita. Sim. E o Brasil mais bem representado, né? Porque até então o Brasil só conseguia ser representado com essa diversidade no campo de futebol, onde você via nordestino, branco, negro. Por isso que o brasileiro se identificava tanto com o futebol ali. Ele se projetava ali, ele via também uma porta de ascensão social, um Brasil democrático que deu certo. E a música e a culinária também, através da minha mãe que eu aprendi também, tem também esse poder, né? De misturar culturas, de quebrar barreiras. Eu falo isso do rap. Não, é mais que fazer rap. É salvar vidas. É você se conectar de uma forma que... O esporte da mesma forma, o basquete da mesma forma. A história do basquete nos Estados Unidos é exatamente essa. O Kevin Durant, até que a gente tá falando do Phoenix, o Kevin Durant quando ganhou o MVP, ele fez um discurso pra mãe que foi embaçado, né? Foi. Ela deixava de comer pra eu poder comer. Você é a verdadeira MVP, fala assim pra mim. É, é sinistro. É embaçado. E o da hora do rap é justamente isso. Hoje em dia, eu me vi MC, né? Que antes eu falava, pô, eu via, estudava, gostava, ouvia diariamente e nunca me vi inserido na cultura hip hop. Eu achava que eu não poderia participar. Pois que eu vi outras pessoas que eu tenho como referência, a Eminem, os caras que eu escutei, Tupac, Big, Big L, vários caras das antigas, Outcast, que eu via o que eles falavam, o que eles tratavam, estudava as letras. Eu vi que o rap dá pra você levar a mensagem de várias formas, né? Por exemplo, tem vários caras criticando esse lançamento. Eu não acredito que essa música bateu topinho, olha aí, que merda, pá, não sei o quê. E aí a pessoa não tá entendendo a mensagem que tem por trás, né? Então é uma sátira, é uma zoação e tal, mas não deixa de ser rap passar uma visão também. Não, e o rap também... É justamente o que estão reclamando, falando, pô, só bater o topinho porque tá lá o nome cu da Anitta, né? Ou tu da Anitta, se diz dita aí, qualquer coisa. Aí, entendeu? Tá todo mundo falando isso, mas é exatamente isso, né? Não, mas ainda que seja só pra rir também, o rap tem que fazer rir também, né, mano? O rap é também pra... Eu acho que por muito tempo o rap foi só essa cara fechada e hoje o rap também... Ele pode ser feliz, ele pode fazer rir, ele pode entender. Hoje o Mano Brown tá falando de amor, hoje também a gente pode fazer rir, pode fazer dançar, porque por um tempo o rap era a cara fechada que precisava, porque o rap era a denúncia, era uma ferramenta de sobrevivência daquela rapaziada, não era só fazer uma música, era realmente uma... Era um grito de socorro também, né? Um grito de socorro. Era a revolução mesmo. Era a revolução social acontecendo, então precisou ser essa cara do... Mas e esses caras que pavimentaram o caminho pra gente estar aqui hoje, né? Poder estar aqui... Num programa falando de rap ou... E fazendo vida aí, os caras permitiram isso, né? As vidas hoje em dia mudarem. E fazer os outros... O rap começou, Bruno, na dança, né? Então era hip hop, é tipo mexer o quadril. Então o rap era pra isso, pra dançar, pra sorrir, pra mexer o quadril. E o povo da periferia, naquela... Em meio daquela violência do Bronx, do Brooklyn, poder dançar e poder sorrir já era uma revolução. Exatamente. Então quando você faz os moleques sorrir, os moleques pensar, é o conhecimento chegando, é a cultura ali transformando, né? Acho que deu. Nossa senhora. Vamos ver se tá bom? Falou bonito, hein? Ah, que... Aulas e aulas e aulas e palestras. Você tá ligado. Aí, ó, você não dá nada pro Brasa, né? Mas aí você vê ele... De vez em quando ele acende. De vez em quando ele... Né? De vez em quando... Aí, mas na moral, essa camisa aqui é muito linda, hein, mano? Pode tirar, não? Essa camisa aqui, velho... Tu ia tirar do mesmo jeito, pra quê que tu perdeu? Aí, ó, jogou. Jogou. Jogou no Phoenix Suns um dos meus jogadores favoritos também, Steve Nash. Dois MVP, né, Steve Nash? É, Steve Nash armador, monstro canadense, né? Se você tivesse que escolher um cara da NBA pra botar num clipe, com você... Um cara da NBA pra botar num clipe? Sei lá, dá um rolê. É um cara que eu vou botar num clipe ainda. Quem? Didi Lozada, meu parceiro, tamo junto. Didi Lozada, aí, ó, que já jogou no NBA. Ali tá agora no Cleveland, né? Vai, vai. Vai subir também. Summer League. Didi Lozada, que faz um rap, não faz? Faz e rima bem, viu? Já ouviu? É, não, não ouvi, não. Rima bem. Eu te apresentei ele. Você me apresentou, mas não ouviu o som dele. Nossa, ele rima bem. Você é louco. Aí, Didi Lozada, salve pra nosso parceiro. Mano, ó, não é... Está entregue. Sério? Toma. Ave Maria, gente, só que a gente faz na frente de vocês. Do início ao fim. Eu acho que ideia de a gente, da última temporada, acho que foi só o Jean Balayne. Quem sabe faz ao vivo, né? Meninos, eu quero agradecer muito a vocês. Eu acho que o Food Stadium, a gente tem uma obrigação, além de entreter, porque nós somos um programa de entretenimento. É, de informar, né? Mas também de informar e trazer pras pessoas a questão de que o entretenimento, a informação, ele vem pelo humor, mas ele também vem por uma conversa tão bacana como a gente teve hoje. Eu queria agradecer-os pelo episódio de hoje. Não esperava que fosse assim, esperava que a gente fosse focar em cu, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas, falando sobre o cu da sociedade. Gente, olha que maravilha. E aí? Muito obrigado. Obrigado mesmo. E você? Tem palavra que eu agradeço, mano. Obrigado. Antes de passar para o Nog e finalizar, posso fazer uma rima? Porque eu me senti inspirado. É seu momento. Eu me senti inspirado, porque falaram tantas coisas. Vem aqui, olha. Ele se emocionou. O que não pode faltar? Quer que eu faça? Não, é que ele falou. É mais do que cu, comida. É o estilo de vida. Aqui eu vou rimando e a gente te convida para provar um pouco com a gente e aprender também a receita. Porque esse aqui sabe a receita perfeita. Na moral, Bruno Salomão. Cozinhar também é passar informação. É também inclusão. Aí, por causa de uma ideia, a ONU mandou um e-mail por causa da sua geleia. Esse cara é embaçado. E esse do meu lado também é mestre no improvisado. Obrigado por ter vindo. Eu fiquei muito feliz. O que tem tatuado no Danita? Não. O que tem nesse McIntiz? É isso aí. Suas redes sociais, meu gato. Arroba, Nog, Caio, Nog, Caio, Tudo junto. E o TikTok está igual. Twitter eu nem uso. Vamos embora. Aí, ó. Primeiro no mundo no YouTube. Esse cara é brabo. Nog, escuta esses sons. Costa Gold. Tamo junto, rapaziada. É o rap, o basquete e a comida na casa. Dá o like. Comenta, compartilha. Ativa o sininho. Manda para os seus amigos. Gosta de NBA. Gosta de esporte. Gosta dessa depravação. Esse bando de gente feia. Esse daqui, que se cava, eu ainda vou enfiar. Ainda vai ter um like, eu vou enfiar no rabo dele. Falou depois, eu vou enfiar no cu dele. Esse cavo com o dele. Se o diabo do negócio, esse aqui de novo, eu enfio no dele também. Eu deixei em casa o cavo aqui. Demônio. Muito obrigado. Um beijo para vocês. Agora, bora comer, que eu estou com fome. Que eu trabalhar aqui que nem o filho de uma régua. Tá bom demais, hein? Tá gostoso? Vamos brindar aí, ó. Ficou legal. Obrigado. Quatro em casa. Palabras. Palabras. E usem Helmans. O sabor irresistível da NBA. E nós também, né, meu amor? Porque nós somos deliciados. Tchau. Helmans. O sabor irresistível da NBA. Toda vez que ele ouve esse nome, ele fala isso. Helmans. O sabor... Helmans. O sabor irresistível da NBA. Não pegou? Se a gente perder o patrocínio com o da tua parraçada, eu vou te encher a tua cara de bolacha. Lógico que não. Eu estou reportando. O que vocês acharam? Nossa, hoje foi especial, mano. Foi bom? Não. Vocês curtiram? Isso aqui é muito bom. Dá caralho. Você é foda, meu filho. Não, você é louco. Não, você é louco. Gostou da comida? Virei seu fã agora. Pô, chefe, que da hora essa história em da ONU, mano. Cara, foi uma coisa muito louca. Essa foi inédita, né? Eles nunca tinham falado dessa história? Eu não falo dessa história porque as pessoas acham que eu vou meio... Eu não falo, eu não falo das coisas que a gente recebe, dos e-mails. Não se fala. Não se pode, meu leão. Enfiar, não era, não podia, né? Enfiar a colher que eu...